É, tiramos o dia hoje pra vir aqui na fazenda, ficar de boa, ficar tranquilo, debaixo aqui desse maravilhoso aqui, pé de jaca, ficar curtindo né pessoal, porque é correria né, óbvio, então a gente sempre tira sexta-feira aí pra ficar aqui na fazenda, aqui em Minas né, na nossa fazenda, a gente então vem aqui, fica debaixo aqui desse pé de jaca, e fica bem tranquilo. Só que não, só que não, estamos aqui na obra, novamente na casa Oliveira, está na sombrinha aqui, porque a gente sempre fala, nesses últimos vídeos, a gente está começando aqui embaixo da árvore né, porque está quente, e tão gostoso aqui a sombrinha né, nossa, uma benção mesmo, que segura o sol né, como pode né, Como pode né, tudo vazado, super fresco, e aqui você está pra ver a incidência aqui da luz do solar entrando do sol, e está fresquinho, bem gostoso, mas a gente vai mostrar pra vocês hoje pessoal, é, está escuro aqui, a gente vai mostrar pra vocês hoje que chegou o revestimento ali, da área gourmet né, Ele é um revestimento pra fazer um detalhe na parede do gourmet, é, os clientes queriam uma parede mais diferenciada né, e, então a gente, nós demos algumas sugestões, e eles definiram, escolheram esse revestimento de sextão já, viu na capa do vídeo né, que eles chamam de inserto né, que é pra fazer um, uma parede, pra fazer um detalhe, uma decoração né, decorativa né. Então ele é um revestimento geométrico, em tons de cinza né, tem vários tons aí de cinza, daí depois a gente vai mostrando, mas a churrasqueira também vai ser num tom de cinza mais escuro, então, no todo ali vai ficar uma composição legal, então, como os clientes gostam dessa proposta mais geométrica, mais marcante, porque acaba sendo o revestimento bem marcante assim, então eles acabaram optando por essa opção aí, desse revestimento. assim, e pelas nossas contas, nos últimos vídeos, eram 55 tons de cinza, agora com esse revestimento foi pra, deixa eu ver, 70 tons de cinza. Maravilha, né? É isso aí, tudo bem, bem elaborado. Exatamente, e, então tá aqui ó, vou mostrar pra vocês já qual é, qual é o revestimento, depois eu vou lendo na sombra, pra ficar melhor, mas porque azar, mas porque a caixa tá aqui, pessoal, mas ele é da marca, Insepa, o nome dele, ó, então, o INS, né, de inserto, é Mixed Decor Multicolor, acetinado, e ele tem a medida de 32 por 59, ó, até aqui é um pouco das referências aí, de repente, pra quem gostar desse modelo, né, quiser utilizar o projeto também, ajuda, acaba facilitando, ajudando aí. Mixed Decor Multicolor, acetinado, 32 por 59, da marca Insepa. E, é um revestimento que eles falam, base, porosa, né, então ele é bem macio, você vai passar a lixadeira aqui pra cortar, a maquita quer dizer, é uma massa molinha, você desblobear, você vai embora, rapidinho, fácil, fácil, mas aqui tá bem, só vou tacar na sombra aqui, tacar não, né, colocar aqui na sombra, pra vocês ver melhor, como que fica, ó, como ele é. Então, gente, ó, aqui dá pra ver, de repente pode parecer algum tom esverdeado, mas não, tá, é tudo tom cinza mesmo, cinza mais escuro, um cinza meio azulado aqui, um outro cinza meio esverdeado, talvez, e esse aqui é o revestimento, ele vai ser assentado na horizontal, dessa forma aqui, a junta mínima recomendada ali na caixa, né, é um milímetro, mas a gente vai seguir aí o padrão, um milímetro e meio, que vai ficar bom, porque um milímetro e meio não vai ter quase nada de diferença, então não tem erro, e tem que seguir a seta também dele certinho, depois na instalação vocês vão ver, porque senão dá diferença, por incrível que pareça, principalmente esses diametros, é, você põe ele virado, parece que ele fica uma peça totalmente perdida ali, né, é, tem que seguir certo, mas o que vocês acharam, pessoal, deixa nos comentários aí, gostaram? Bem detalhe, ó, bem detalhe pra vocês verem, aí ele tem uns relevos, né, 3D também, 3D, certificado, ó, tudo certinho, aí vamos ver a proposta, vamos ver como que ele vai ficar ali, na parede, né, essa parede ali, igual a gente comentou, ela vai ficar a bancada, né, do lado ali do gourmet, então, nessa parede, a gente vai ter a churrasqueira, a bancada, vai ter a TV, né, isso, a bancada vai ter, a bancada completa, né, a bancada, pia, e, e mais uma TV ali em cima, cooktop, né, a TV na frente, vai ter um frigobar embaixo, é, o que mais, a TV e a churrasqueira ao lado, é um frigobar, né, não é adega, não é frigobar, né, é tipo um frigobar, é tipo um frigobar, e, então, mais um, agora só falta chegar o revestimento da cozinha, a gente vai mostrando, tem mais aqui ainda pra mostrar pra vocês, desse lado aqui, não tem mais nada de novidade, ó, que vocês já viram, tem da parede do banheiro, master e da daily suite, ali tem ripado, tem, aqui não dá ducha ainda pra mostrar, e aqui tem, aquele granulite, a gente já mostrou, e, acho que é só, ah, tem o do chão da área de lazer, tem o da garagem, tem mais alguns ainda pra gente mostrar, mais alguns bastante, mais alguns bastante, aqui até dá pra ver, a composição dele com o piso do chão, ah, é, pega um lá pra ver, esse aqui é o do chão, é, né, tem aí no chão, algum no chão? tem, ah, como vai ficar, aí gente, a composição, agora você viu o tom, cinza, dá pra ver melhor, né, lembrando que daí a churrasqueira vai ser mais ou menos esse tom aqui, ó, mais escuro, mais escuro, mais ou menos assim, então vai ficar tom sobre tom, exatamente, é, ficou legal, ficou uma composição boa assim, é, as cores, né, porque a peça solta, igual eu falei, na tela também, de repente alguém vai ver um tom meio esverdeado, parecendo azulado, sim, mas é tudo tom de cinza mesmo, e esse aqui é o porcelanato do chão, né, que é o Barcelona Plata, exatamente, 84 por 84, da Delta, vamos conversar bem, vai, partiu o escritório agora, vamos fazer as coisas, as coisas do escritório, burocráticas, só no cafezinho da manhã, agora são exatamente 7h32, na correria tem que tomar, é um café almoço, porque a gente teve que fazer hoje lá na obra da Casa Mercedes, a gente foi com um gesseiro lá, para ele ver as molduras, será que a gente vai ter que copiar as molduras lá, a gente vai ter que fazer um molde, um molde, né, a moldura que tem lá, na parte de cima, e na parte de baixo, a gente vai usar um modelo mais moderno, porque na parte de baixo não tem nada, é, ele tem que fazer um molde, que tem lá, e como é muito antigo, ele não tem, não, é uma moldura, é meio diferentona, assim, mas, como o igual, a moldura está na casa inteira, essa moldura, então é, tirar tudo, vai dar muito trabalho, então a gente consegue diminuir o custo também, não mudar nada, né, para quem for alugar, enfim, se a pessoa quiser mudar a chave, a pessoa pode, acaba, você faz uma reforma, mas depois a pessoa vai mudar, vai ter que se adequar, então acaba fazendo outra coisa, se a pessoa não gostar, dá para trocar, mas os proprietários também querem que mantenha lá, por questão de custo também, pessoal, para fazer aquela casa inteira, com moldura, fica caro, moldura ou com gesso, né, com gesso também, né, rebaixo, nossa, caríssimo, então isso aí, deixa para a pessoa que for alugar, ela faz conforme a necessidade dela, né, dependendo da pessoa que for alugar, não vai mexer em nada, dependendo, vai mexer em tudo, então é muito de cada um, né, então não tem como a gente já fazer, prevendo, quem que vai alugar, deixar o básico ali pronto, daí depois a pessoa, se vira, é, teve uma outra reforma que nós fizemos também, que a gente deixou bem parecido com essa casa Mercedes aí, só que a pessoa alugou, nossa, mudou tudo, completamente, assim, a estrutura de uma parte ali, eu falo gesso, iluminação, tem que fazer tudo, então ficou bastante, teve bastante alteração, por isso a gente não mexe tanto, mas ali da casa Oliveira, a pessoa gosta desse livro aí, né, esse revestimento então, definido, um destaque ali a mais, vamos ver depois da composição, depois a gente vai mostrar o da churrasqueira, vocês vão vendo como vai ficar também, mas dá um destaque, né, o ambiente, se quer e isso aí, vai ficar bem assim, marcante mesmo, por mais, vai, digamos assim, ficar um pouco mais discreto, pela questão de ter a bancada, o móvel, a televisão, então não vai ficar uma parede inteira, né, aquele revestimento, com algumas partes, né, mas mesmo assim, é um revestimento bem chamativo, né, essa proposta, eles gostam dessa proposta, gostaram, né, então, eu estou mostrando ao longo do assentamento, para vocês ver o resultado, qual a composição geral, que vai ficar, vocês deixam as suas opiniões aí, nos vídeos, que vocês sempre fazem, é muito bacana essa interação, é isso pessoal, qualquer dúvida, alguém pode deixar aí, nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo,